...de louvor e de ação de graça, de súplicas e outra intenção que Ele trouxe no nosso coração. Apresenta, meus irmãos, a intenção a qual nós trouxemos nesta noite ao altar do Senhor. Ele está aqui no meio de nós. Ele quer acolher os nossos pedidos. Oremos, Senhor, atendendo a bondade paterna, as preces do vosso corpo, suplicante, dar-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que ele viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus e composto o Filho e Reino, na unidade do Espírito Santo, como todos os séculos dos séculos, a Águia. Com fé, ganhamos a palavra do nosso Senhor.